Eletro Zema, seu sonho é possível, a Zema facilita. Afonso Pena 177, apresenta, Vitoriosa Reforma Minha Casa. Patrocínio, Armazém do Piso, com você no seu sonho. João Naves 4795 e Aspirante Mega 39. E C&A Construtora, compromisso com a qualidade. Realização, TV Vitoriosa. Rede Vitoriosa de Rádio, Portal IP e Rádio Mania FM. Sabonete mágico para tirar o cheiro de alho ou de peixe das mãos. Removedor de 70 tipos de manchas. Para facilitar o dia a dia das pessoas, o mercado não para de lançar produtos. Nesta loja, acessórios de cozinha, informática, eletroeletrônicos. Elaine visita o lugar pela primeira vez. Diante de tantas novidades, a vontade dela é uma só. Eu gostei da variedade das coisas e do material, que é uma coisa de... Além de bom gosto, resistente. Dá vontade de levar muita coisa daqui? Dá. Bastante coisa para enfeitar a casa todinha. São mais de 3.500 itens na loja. Desde o mais simples até o mais sofisticado. Este, por exemplo, é um rodo super absorvente. É bem prático. Veja só como funciona. Ela é muito prático. Você utiliza ele para secar a sua casa, deixando assim o ambiente mais seco e bem rápido. Depois é só você retirar a água da esponja no mecanismo bem simples. E tem mais. Esta passadeira a vapor pode ser uma ótima companheira de viagem. Quando ela está soltando o vapor, você já pode utilizar. É, daqui já saiu muita coisa para a casa da dona Gleire, a ganhadora da promoção TV Vitoriosa, reforma a minha casa. Eu espero que ela tenha todo o sucesso e que ela seja muito feliz na sua nova residência. E aí E aí E aí E aí E aí